Mariazinha Foi há tantos anos, foi há dois mil anos Que vi no amor meu Cristo Que me mostraste o amor imprevisto Que me falaste na pele e no corpo a sorrir Meus olhos fechados, mundos espantados Te ouviram como se apagasses A luz do dia ou a luta de classes Meus olhos verdes, ceguinhos de todo, para te servir Mariazinha, fui em Marta retornei Vou daquilo que fui, para aquilo que serei Filhos e cadilhos, panelas e fundilhos Meteste as minhas mãos à obra E encontraste argumentos de sobra Para evitar que eu propor que pensasse na vida Meus olhos fechados, mudos e cansados Não vi ao seu verso surpresa O meu suor era o teu mar de rosas Meus olhos verdes, janelas de vida Fechados por ti Mariazinha, fui em Marta retornei Vou daquilo que fui, para aquilo que serei Pegas-me na mão e falas do patrão Que te paga um salário de fome Do teu patrão que te rouba o que come Falas contigo sozinho para desabafar Meus olhos parados, mundos e cansados Não podem ouvir o que dizes E fico à espera que me socializes E fico à espera que me socializes Meus olhos verdes, boneca privada Do teu bem-estar Mariazinha, fui em Marta retornei Vou daquilo que fui, para aquilo que serei Sou tua criada, boa e dedicada Na praça, na casa e na cama Tu só me vês quando vestes pijama Mas não me ouves se digo que quero existir Meus olhos cansados ficam acordados De noite, chorando esta sorte De ser escrava para a vida e para a morte Meus olhos verdes, vermelhos de raiva Para te servir Mariazinha, fui em Marta retornei Vou daquilo que fui, para aquilo que serei A tua vontade, justiça e igualdade Não chega aqui dentro de casa Eu só te sirvo para a maré vaza Mas eu já sinto a minha maré cheia a subir Meus olhos cansados abrem-se espantados Para a vida de que me falavas Para combater contra os donos de escravas Para combater contra os donos de escravas Meus olhos verdes que te vão falar E que tu vais ouvir Mariazinha, fui em Marta retornei Sei aquilo que fui E que jamais será Mariazinha, fui em Marta retornei 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 Mariazinha, fui em Marta retornei